Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, aconteceu neste fim de semana a BlizzCon 2018, que é o evento onde a Blizzard apresenta as principais novidades de seus jogos e, meus amigos, a expectativa para essa edição era gigantesca, principalmente pelos fortes rumores do anúncio de um Diablo 4, mas isso acabou não acontecendo, pelo menos não da forma que a gente esperava, e acabou gerando uma repercussão não muito boa para a nossa querida Blizzard, galera. Mas antes de comentarmos mais a respeito disso, já libera toda a sua mana aí no botão de inscrição do canal, deixa o gostei e ativa o sininho para poder ficar por dentro dos próximos vídeos, meus amigos, caso contrário vocês não recebem, é uma regra do YouTube, então já clica nesse sininho aí para poder ficar esperto, vamos lá. É, meus amigos, essa BlizzCon 2018 foi um misto de emoções, tanto positivas quanto negativas, pois todos nós, fãs da Blizzard, sempre esperamos ver algo novo das suas franquias consagradas e a bola da vez estava com o Diablo, devido aos fortes rumores que vinham rolando aí, que apontavam para o anúncio de um aguardado quarto game da franquia. E tudo corria bem na abertura, com alguns anúncios já esperados, né, de Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, até que fomos surpreendidos aí positivamente com o anúncio de Warcraft 3 Reforged, meus amigos, que a empresa anunciou como sendo um remake do seu RTS, que até hoje tem uma comunidade bem forte e ativa, inclusive um dos principais youtubers aí que fazem vídeo de Warcraft 3, já deixo aqui a minha indicação, é o Grub, que é muito conhecido pela galera aí dos RTS, que já ganhou muitos campeonatos aí de Warcraft, teve sua participação no cenário de Starcraft 2 também, joga também Heroes of the Storm, então vale muito a pena, e eis que, por fim, ao invés de anunciar Diablo 4, a Blizzard até começou, cara, com um trailer cinemático bem foda, que no fim acabou sendo, na verdade, um jogo da franquia apenas para celulares, gente, que vai se passar entre Diablo 2 e Diablo 3, né, a questão do enredo aí, e depois disso nada foi dito sobre uma sequência aí, olha... Apesar de eu curtir a ideia de um game de Diablo para celulares, que eu acho que combina com a plataforma até, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado, cara, e não foi só eu não, mas toda a comunidade de fãs da Blizzard também, e durante a apresentação, cara, tiveram várias após revelarem o game, e nas redes sociais, os fãs mais fervorosos, né, da franquia e da empresa, eles ficaram totalmente indignados, caras, e a revolta foi tão grande, que até mesmo um ex-funcionário da Blizzard, que trabalhou em Diablo 2, né, postou dizendo que a empresa não tá mais entendendo o que os gamers querem, e eles ficaram tão surpresos, a Blizzard, no caso, né, com a reação da galera, que pra poder amenizar a situação, eles disseram aí que existem outros projetos de Diablo em andamento, O que nos leva a perguntar, então, por que que não foi mostrado nada de Diablo 4 após o anúncio do Diablo Immortal, né, que é o nome do jogo aí pra celulares, isso teria fechado a apresentação com chave de ouro, porém, de acordo com alguns outros rumores recentes que saíram aí, a Blizzard planejava de fato anunciar uma sequência, mas aparentemente o jogo não tava no estágio que pudesse ainda ser mostrado pro público, é foda, né, cara? Porque no fim nós tivemos aí um anúncio que não foi tão expressivo como a gente imaginava, né, pelo menos da parte de Diablo, e agora só nos resta aguardar por mais informações aí também e ver como é que a Blizzard vai lidar com toda essa repercussão negativa, cara, porque vocês podem refrescar minha memória e eu não lembro muito bem agora, mas eu acho que é a primeira BlizzCon que eu vejo que tem tanta repercussão negativa, assim, com relação aos projetos da Blizzard. E enquanto a gente aguarda mais informações, eu pergunto pra você que tá aí assistindo agora, o que que você achou da BlizzCon como um todo? Você ficou animado com a ideia do Diablo pra celulares e decepcionado também ao mesmo tempo? Você gostaria que não tivesse sido anunciado nada pra celular e viesse só o Diablo 4 mesmo? Eu vou gostar muito de conversar sobre isso com vocês aqui nos comentários e não se esqueça novamente de clicar no botão de inscrição se você não for inscrito no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Ah, e ativar o sininho também, gente, ativa esse sino que é muito importante aí pra vocês receberem os nossos próximos vídeos, beleza? Um beijo, gostoso desse 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!